Vamos começar a edição de hoje falando sobre o risco do uso de cigarros eletrônicos. Isso porque um levantamento do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, que é o IPEC, apontou que o número de adeptos a esse tipo de equipamento cresceu 600% no Brasil ao longo dos últimos seis anos. Eu vou repetir esse número. 600% de crescimento ao longo dos últimos seis anos. É muita coisa. A situação preocupa os pneumologistas e a gente preparou uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. O isqueiro já não é mais necessário. O brasileiro até sabe que o cigarro tradicional causa diversos problemas à saúde. Mas ainda não é a mesma consciência para os cigarros eletrônicos. O sucesso que nós estamos tendo do combate ao cigarro tradicional, a indústria tabástica criou esse cigarro eletrônico para desviar a atenção da população e dizendo que não causa mal à saúde e que ajudaria as pessoas a deixarem de fumar. Isso é um engodo. As substâncias que existem no cigarro eletrônico, inclusive a nicotina que causa dependência para a pessoa se tornar um viciado no cigarro, é importante. Além disso, tem as substâncias químicas, metais pesados, que podem causar até câncer, semelhante ao cigarro tradicional, e com os processos irritantes das vias aéreas e do sistema cardiovascular, semelhante ao cigarro tradicional. E acordo com dados do IPEC, o consumo de cigarros eletrônicos do Brasil aumentou 600% nos últimos seis anos. Já são mais de 3 milhões de brasileiros adultos usuários desses equipamentos. Esses dados preocupam, já que o Brasil sempre foi referência no combate ao tabagismo. Já é rotina a apreensão de cigarros eletrônicos, inclusive aqui em Segipte. O uso do aparelho não é proibido, mas a comercialização sim. Neste ano, a Anvisa realizou uma consulta pública em todo o Brasil sobre a liberação para a venda desses produtos. Foram mais de 13 mil participações populares. 37% das manifestações é para a manutenção da proibição desses dispositivos no país. Enquanto 59% disseram ter opinião diferente, contrária ou com ponderações. Por outro lado, para os profissionais de saúde, como o doutor Saulo Maia, 61% acreditam que a proibição é positiva e deve continuar. A opinião de nós, pneumologistas, da sociedade brasileira de pneumologia, da nossa sociedade local, é que nós devemos continuar combatendo assiduamente o cigarro eletrônico, mantendo essa proibição, que é de 2009, RDC 46, se eu não me engano, que proíbe a importação, comercialização e divulgação do cigarro eletrônico. E o que nós precisamos agora é incentivar a fiscalização, já que é uma droga ilícita para se comercializar e para se consumir, que agora os órgãos governamentais encarregados dessa fiscalização começam a agir em benefício da população. Então, nós médicos, de uma forma geral, somos totalmente contra o uso do cigarro eletrônico e a favor de que se mantenha essa resolução que proíbe o uso do cigarro eletrônico.